Menina, você tem azul, tem todo o calor do verão, derrama seus olhos na cuia e bebe o meu coração. Menina, você tem verdade, que só a saudade é quem vê, saudade que vai me arrastando, verdade que vem me trazer, mas se você chorar, se você chorar, sem saber porquê, é meu pensamento a voar no vento, quem for lhe ver, mas se você chorar, se você chorar, sem saber porquê, é meu pensamento a voar no vento, quem for lhe ver, mas se você chorar, se você chorar.